O domínio da guerra na Rádio Observador com o General Arno Moreira. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia também aos nossos ouvintes que nos ouvem, já sabem que nos podem acompanhar em direto no YouTube, no Facebook e também no site do Observador. General Arno Moreira, temos aqui três temas em cima da mesa, também a nossa cortina de fume e o habitual ponto de mira. Vamos começar pelo primeiro tema. Aquilo que parecia ser um normal braço de ferro entre a administração Biden e a maioria republicana da Câmara dos Representantes na discussão do Orçamento para o Ano Fiscal 2023-2024, de repente transformou-se num tsunami político que paralisou o funcionamento da Câmara e perturbou também a aprovação do pacote de ajuda à Ucrânia. E agora, o que é que podemos esperar da continuidade do apoio norte-americano à Ucrânia? Pois, lançou-se... Pergunta do milhão. Lançou-se um verdadeiro caos político. Não é que nós não estivéssemos preparados para ver um progressivo envolvimento da questão ucraniana naquilo que é o desenvolvimento normal da pré-campanha eleitoral para as eleições nos Estados Unidos. O que ninguém estava à espera é que a questão ucraniana, de repente, aparecesse envolvida num tsunami político que acabou com a destituição inédita na história dos Estados Unidos do próprio presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. Ora, esta destituição, para já, fez adiar durante uma semana qualquer tentativa de aproximação entre as partes, porque foi tudo férias. O Partido Republicano agora tem que encontrar um novo speaker para a Câmara dos Representantes. Acontece que a maioria republicana é uma maioria muito ténue, porque tem 221 congressistas, sendo a maioria representada por 218, o que significa que um pequeno grupo de congressistas mais alinhados com Trump pode fazer cair o próprio representante, o próprio speaker da Câmara dos Representantes. E foi isso que aconteceu. Apenas oito congressistas norte-americanos foram suficientes, porque contaram naturalmente com o voto de todos os democratas, foram suficientes para promover esta destituição. O que é que está agora em causa relativamente à Ucrânia? Não nos parece que não haja uma maioria confortável de congressistas que apoiem a causa ucraniana. A questão está agora nos procedimentos. Isto é, para que a causa ucraniana volte a ser uma causa essencial, é absolutamente necessário fazer-se parar a questão da causa ucraniana daquilo que são as votações necessárias à aprovação do orçamento. Enquanto não for possível, isto tem que ser feito através de um entendimento com o novo líder da Câmara dos Representantes e a administração de Biden. Enquanto não for possível separar isto, a causa ucraniana ficará sempre cilindrada por tudo aquilo que são os interesses de disputa orçamental entre republicanos. Vítima da política interna americana. Vítima da política interna. Quando, na verdade, existe uma maioria que me parece confortável para apoiar a causa ucraniana. Mas não se consegue isolar as duas coisas. Ora bem, Joe Biden já veio dizer, anunciar, entretanto, que não está em causa este apoio, e que ele vai conseguir, ainda não sabemos como, mas ele já terá estudado uma forma legal de continuar a fazer o apoio à Ucrânia sem que isto passe necessariamente pela aprovação do concurso. Porquê? Há aqui um problema complexo que é o da liderança de todo este processo. Isto é, se os Estados Unidos deixarem a certa altura, por estes motivos que têm a ver com dificuldades de assegurar que este processo decorra normalmente, se tiverem dificuldade de assegurar esse apoio, os Estados Unidos vão perder a liderança deste processo. A liderança deste processo, a responsabilidade deste processo, passará para a Europa. Porque os Estados Unidos, para poderem ter a liderança, têm que ter o exemplo. E o exemplo é fornecer equipamentos. No dia em que os Estados Unidos, por uma razão qualquer, por vontade ou sem vontade, por dificuldade procedimental ou outra qualquer, deixarem de apoiar com equipamentos e munições a Ucrânia, haverá muita gente na Europa que pensará, certamente, os Estados Unidos desinteressaram-se, isto não vai sobrar agora para cima de nós. E, portanto, a questão do exemplo é uma questão fundamental para a liderança. Pode haver um efeito dominó a isso. Exatamente, exatamente. Até porque, reparemos que até agora, tudo aquilo que têm sido as subidas, as escaladas do patamar tecnológico, foram feitas ou com autorização ou pelo exemplo dos Estados Unidos. Isto é, têm sido os Estados Unidos que libertaram os carros de combate porque disseram nós também enviamos Abrams. E foram os Estados Unidos que abriram a possibilidade de entrarem os F-16 porque disseram nós apoiamos essa solução. Ora, quando os Estados Unidos não estiverem neste processo de resolução, neste processo de liderança, também haverá maior dificuldade em fazer as progressões tecnológicas que são necessárias a continuar a apoiar o esforço ucraniano. Portanto, em resumo, este processo é um processo político muito complexo no interior dos Estados Unidos. Joe Biden já despertou para a gravidade deste problema, vai tentar resolvê-lo de outras formas que não implicam o Congresso. Mas mais tarde ou mais cedo, a questão tem que ser colocada no Congresso e é necessário e é importante também para a Ucrânia mostrar que esta causa da defesa da Ucrânia é consensual no Congresso norte-americano. Portanto, uma votação favorável no Congresso americano é também importante para a causa ucraniana. Tenho certeza que vamos voltar a falar disto nos próximos meses, até porque vem aí eleições nos Estados Unidos. Certo. E portanto, o palco político americano será também um pouco determinante para o futuro da Ucrânia. Vamos ao terreno. O Major-General deu conta, logo no início do nosso programa da sexta-feira passada, que o sucesso do ataque ucraniano com o mísseis de cruzeiro ao Quartel-General da Frota do Mar Negro mostrou a vulnerabilidade dos navios de guerra atacados no porto de Sebastopol. Entretanto, parecem ter desaparecido esses navios. O que é que se passa nesta cidade, na ponta sul da Península da Crimeia, General Arnon Moreira? É que isto é a consequência, exatamente, daquilo que nós falámos na semana passada e já estávamos à espera. Na semana passada até tivemos aquela, uma expressão feliz, que foi se os mísseis de cruzeiro se tivessem desviado um bocadinho, em vez de darem cabo do Quartel-General, tinham dado cabo da própria Frota do Mar Negro. A Frota do Mar Negro existe desde 1783 e foi criada pelo Príncipe Potem. E desde 1784, no ano seguinte à sua criação, que está em Sebastopol. Ou seja, durante todos estes anos, a Frota do Mar Negro foi um símbolo da afirmação da Federação Russa, enfim, nas suas várias, nos vários processos históricos, no Mar Negro. E Sebastopol era o símbolo desse poder. Ora, de repente, Sebastopol, pelas últimas fotografias de satélite, a frota russa já não está em Sebastopol. E não está em Sebastopol porquê? Porque Sebastopol ficou, entretanto, vulnerável àquilo que são os ataques em profundidade conduzidos pela Ucrânia. Bom, e para onde vão então? Bom, começámos à procura deles nas fotografias de satélite para onde é que foram. Porém, e não foi pouca coisa que desapareceu, não foi pouca coisa que desapareceu. Desapareceram três submarinos nucleares de ataque da classe Kilo. Eram os três que estavam em Sebastopol. Desapareceram duas fragatas que lançam lançadoras de mísseis. Desapareceu também um navio, patrulha, e outros navios de apoio. E pronto, foi todo este material. Depois as fotografias de satélite mostram que foram para dois sítios. Foram para Feodósia, que é um outro porto na Crimeia, mas já agora na costa oriental e não na costa ocidental da Crimeia. E foram para o grande porto do Russo, na costa do Mar Negro, o porto de Novorossysk. Simplesmente, quer os navios em Feodósia, quer em Novorossysk, já foram alvo de tentativas ucranianas. Pelo que também não se encontram em segurança. E espanto-se, eu ontem fiquei muito espantado, quando de repente vi, pela primeira vez, e ainda não tinha visto, que os russos pintaram os seus navios para ficarem mais pequenos. Eu nunca tinha visto isto. Portanto, pintaram-nos numa cor muito escura, e depois sobre essa cor escura, pintaram um outro navio mais pequenino, para dar a sensação que aquilo não são fragatas, são, por exemplo, navios-patrulha. Isto é, para iludir as câmaras de identificação dos drones, a dizer, não, nós não estamos a atacar uma fragata ou um cruzador, estamos apenas a atacar um navio-patrulha. Portanto, pintaram-nos de duas cores, em que há um barco mais pequenino, que aparece visível, sob aquilo que é o fundo negro do barco original. Muito imaginativo. Muito imaginativo. Muito imaginativo, mas isto mostra, é muito significativo, mostra como, hoje em dia, um país que não tem navios de superfície, consegue impor a sua vontade a uma frota, que é uma das frotas mais importantes do ponto de vista militar em todo o mundo. Tem havido uma longa discussão sobre o impacto desta guerra na economia russa. Esta semana, alguns programas de televisão russos, os comentadores políticos alinhados com o Kremlin, pareciam furiosos com a situação económica interna. Afinal, o que é que se passa com a economia russa? Pois eu também fiquei admirado. Nós, aliás, já tínhamos aqui falado anteriormente na questão do aparecimento do rublo digital e da taxa de câmbio. A taxa de câmbio continua a ser assustadora para o rublo. Na verdade, ela está outra vez junto daquilo que eram os mínimos históricos de valor do rublo em face ao dólar. Neste momento, está em cerca de 100, isto é, são precisos 100 rublos para comprar um único dólar. Ora, a acompanhar isto que dificulta imenso aquilo que são as compras no exterior de produtos que são comprados em dólar, acrescentam-se duas coisas que têm vindo a ficar descontroladas. A primeira é a taxa de inflação. O Ministério da Economia da Rússia reviu agora, recentemente, que em vez dos 4% projetados para a inflação deste ano, ela chegará provavelmente aos 7,5%. Isto é um salto brutal que mostra um grande descontrolo da inflação. Ora, o Banco Central teve que reagir a isto para que o rublo não desvalorizasse ainda mais e estas reações produzem-se através do aumento das taxas de juros. Nos últimos 3 meses, as taxas de juros na Federação Russa subiram 3 vezes para, digamos, poder fortalecer um bocadinho o rublo e evitar que haja aqui um colapso completo da moeda russa. E, portanto, neste momento, as taxas de juros na Federação Russa estão a 13%. E Putin já não conseguiu estar calado em relação a isto e veio defender, teve que vir defender a público esta subida para dizer que era preciso controlar a inflação. E Putin diz mais, diz, não pode haver confiança de investimento na Rússia enquanto se mantiverem estas taxas de inflação. Portanto, é o próprio Vladimir Putin que reconhece que a economia russa passa por um péssimo momento neste instante. E que, portanto, aquela frente económica interna é também, certamente, uma enorme fonte de preocupação para lá daquilo que são as questões da natureza militar. E, portanto, o que dizem os nossos amigos comentadores russos? Pois, eu nunca tinha visto ninguém tão furioso. E diziam o seguinte, é preciso colar nas paredes as fotografias dos oligarcas que produzem o petróleo e o gás e também dos responsáveis do Banco Central que sobem as taxas de juros. É preciso pôr as fotografias destas pessoas nas paredes para que as pessoas identifiquem quem são os responsáveis por isto. É aquela questão de, quando a economia corre mal, matam-se os economistas. É, basicamente, a filosofia estaliniana que está aqui a aparecer entre os comentadores russos. Vamos à cortina de fumo. No espaço de poucos meses, a Rússia realizou e promoveu a difusão de dois vídeos que insinuavam que a mulher de Volodymyr Zelensky, afinal era detentora de passaportes não ucranianos, mas, general Arno Moreira, que manobra de fumo é esta? Bom, eu julgo que é consensual entre todos os analistas que Olena Zelensky tem desempenhado de forma muito digna, com enorme dignidade, estas funções difíceis que tem, que são as de ser esposa do presidente de um país em guerra. Tem o feito com sobriedade, sem nunca perder o direito à voz e a expressar a sua opinião e tem acompanhado do ponto de vista político e favorecido aquilo que é a manobra ucraniana também de, junto do exterior, agregar vontades em torno da causa ucraniana. Eu julgo que isto é importante. Ora, ao ser também uma espécie de modelo de dignidade e de promoção, torna-se naturalmente também um alvo daquilo que é a propaganda russa no sentido de descredibilizar a primeira dama da Ucrânia. A chamada guerra psicológica. É a guerra psicológica. E desta vez, para descredibilizar Olena Zelensky, socorreram-se de dois vídeos. Um já tem cerca de três meses, apareceu por volta de junho, e outro é agora muito recente. No primeiro vídeo de junho, eram mostradas fotografias do passaporte de Olena Zelensky, de um passaporte israelita. O que é que isto significava? Qual era a mensagem que se procurava fazer passar? Que ela sentia-se israelita também e que, portanto, a sua defesa da causa ucraniana não era tão grande quanto aquilo que se podia imaginar. Pelo simples ou não, ela tinha obtido um passaporte israelita para, enfim, sentir-se mais protegida porque não confiava inteiramente na causa ucraniana. Houve aqui um lapso nesta questão do passaporte. Tem perna curta à mentira, não é sempre? É que emendaram a data da emissão, mas não a data de validade. A data de emissão do passaporte é posterior à data de validade do próprio passaporte. É um amadorismo absolutamente incrível. Desta vez resolveram refinar, então, a questão do passaporte. E desta vez, em vez de um passaporte israelita, apareceu subitamente um passaporte russo. Isto é, a Olena Zelensky em 2014 pediu um passaporte russo e foi-lhe concedido um passaporte russo. Portanto, uma cidadã ucraniana tinha pedido um passaporte russo e tinha-lhe sido concedido o passaporte russo. E então, para tornarem isto mais interessante, falsificaram fotografias e etc. Portanto, o passaporte é de 2014, mas a fotografia do passaporte é do Facebook de Olena Zelensky de 2023. Portanto, começa logo aqui. E depois, os passaportes têm estas características. Têm um conjunto de números muito pequeninos em baixo. Mas estes números são códigos. Ora, este passaporte começa pelo número 20. Ora, 20 é o código na Federação Russa para diplomatas. Portanto, isto não poderia ser de qualquer maneira ali. E o outro 20 que aparece a seguir no número. Significa o ano. Foi emitido em 2020. Ora, isto não coincide com a data de emissão inscrita no passaporte, que era 2014. Para tornarem, enfim, o ambiente ainda mais credível, o que é que fizeram? Filmaram a altura em que descobriram isto. E então descobriram isto, aparentemente numa casa que o casal Zelensky teria na Crimeia, que teriam abandonado à pressa quando foi a tomada da Crimeia, a sua elevação na Crimeia. E então, para descredibilizar ainda um bocadinho mais Olena Zelensky, os passaportes são retirados de dentro de uma bolsa Louis Vuitton, para mostrar os gostos excessivos e luxuosos de Olena Zelensky. Só que aquela bolsa é de muito má qualidade. É igual àquela que nós, às malas Louis Vuitton, que encontramos nas nossas feiras, não é? E, portanto, é tudo falso nestes... Falso e mal feito, aparentemente. E mal feito, e mal feito. E nós pensamos assim, mas qual é uma coisa que se descobre com tanta facilidade, qual é a intenção de mostrar uma coisa destas? É que as pessoas que acreditam nesta mensagem não estão atentas aos pormenores. Aquilo apenas lhes vai reforçar um sentimento que elas já possuem. Portanto, isto tem efeito, na verdade, junto daquilo que são os seguidores e quem acredita cegamente naquela narrativa. Mas não passa o crivo de qualquer analista ocidental que está atento a estes detalhes dos passaportes. Muito bem. E já na reta final, vamos ao ponto de mira. Esta semana temos no nosso ponto de mira Margarita Simonian, que é a editora-chefe da estação de televisão Russian TV e que veio sugerir que se fizesse detonar uma bomba termonuclear sobre a Sibéria, território russo. A intenção seria a de destruir satélites e outros equipamentos eletrónicos sofisticados e fazer o mundo recuar a 1993. General Arno Moreira, o que é que se passa com estes comentadores? Comentadores e jornalistas, que é editora-chefe. Sim, sim, sim. É que não há um único... Um único, talvez seja exigente, mas... Na grande maioria dos programas da televisão russa documentadora que eu tenho acesso, é prática geral destruir tudo com armas nucleares. A solução da Federação Russa para esta guerra é destruir tudo com armas nucleares. Portanto, Berlim, Londres, Lisboa, etc. De acordo com estes comentadores, já teriam sido destruídas várias vezes com armas nucleares. Agora, esta sugestão é que ainda não tinha aparecido, que é fazer detonar uma arma nuclear sobre o próprio território russo para, através do pulso eletromagnético, que é a geração de uma energia altíssima provocada pela detonação à superfície de uma bomba nuclear, produzir um apagão, a destruição dos circuitos eletrónicos que permitem que haja satélites, mas também telemóveis, enfim, todos os equipamentos eletrónicos que nós necessitamos. Simplesmente, isto não poderia ser considerado um ataque aos outros do ponto de vista nuclear, porque seria feito sobre a própria Sibéria. Bem, isto lançou um escândalo na própria Federação Russa, porque os siberianos, terá atenção, há gente que vive na Sibéria. Pois como é. Ela que faça favor de lançar a bomba nuclear sobre a sua casinha, mas que deixe o povo siberiano em paz. Bom, mas Margarita Simonian é considerada uma pessoa muito perto de Vladimir Putin, e, portanto, tem que haver aqui mais qualquer coisa. E a resposta veio ontem por Vladimir Putin, quando falou neste fórum de Valdai, que diz assim, a Federação Russa não exclui voltar outra vez a fazer ensaios de armas nucleares. Portanto, aquilo que diz Simonian, que parece absolutamente disparatado, porque desenquadrado de tudo isto, pode resultar desta conversa ou desta convicção, até de uma certa preparação da opinião pública mundial e interna, de que a Rússia se pode estar a preparar para voltar ao ensaio de armas nucleares. e, portanto, é um assunto a que, certamente, estaremos muito atentos em todo o mundo. Temos que estar atentos até à loucura, não é? Até à loucura. Até à loucura. General Arnau Moreira, muito obrigado. Foi um prazer, um bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Muito obrigado. 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 Obrigado.